O aluno aqui mandando boleto de 8 mil reais, meu Deus, é top demais. Ué, irmão, as cestas básicas pode deixar lá na igreja, deixa lá na igreja. A gente combina, a gente marca assim, ó, irmão, quer doar cesta básica aqui, tá batendo meta aqui de 8 mil reais aqui, querendo doar cestas básicas, amém. Deus abençoe e prospere. A gente marca assim, pegar, fazer uma oração, irmão, batendo meta aí, querendo doar cesta básica, parabéns. Ele pode estar segurando aqui, ó, nesse fundo, tá vendo aqui? E aí trocou a polaridade de subida aí, tá bom? Vamos botar no bolso aqui, ele pode estar fazendo isso. Vou entrar aqui, vou entrar aqui, deixa eu ver aqui. Vou entrar comprado a mercado aí, comprado a mercado, pela troca de polaridade desse topo anterior, pela troca de polaridade desse topo anterior, senão ele só tá testando ir pra cair mais, só tá testando ir pra cair mais. Se ele ameaçar de cair mais, tava vendido no topo, vendido no topo. Se ele ameaçar de cair mais, eu já zero. Mas eu tô comprando aqui pela troca de polaridade, troca de polaridade aqui desses dois topo anterior. Comprado aí pela troca de polaridade dos dois topos anteriores. Vamos ver se vem, vamos ver se estarta, se não vai cair daí, se não vai cair daí. Bora ver? Comprar.